Como o Sabino adiantou, ontem teve mais uma rodada. Jogos da Copa Record de Futsal foram nove partidas em diferentes cidades da nossa região. E teve goleada, hein? Vamos ver. Começando pelo time feminino de Botucatu, que acabou perdendo para o distrito de Potunduva por 2x1. Isso foi lá no Ginásio Municipal, tá vendo ali, ó? Primeiro gol de Potunduva. Hum, vacilada da zaga de Botucatu, hein? Aí a atacante foi lá e abriu a... O primeiro gol foi da Tayane, né? E aí a gente vai ver, então, outros lances do jogo. Você tá vendo aí, ó, jogada trabalhada. Distrito de Potunduva, hein? Que coisa linda. Olha, rapaz, a habilidade delas. Aí o chute colocado, esse chute foi da Roberta. Esse que foi, portanto, o segundo gol da equipe do distrito de Potunduva. Saiu pro abraço. E aí o que vai acontecer? Pênalti para Potunduva, a goleira fez a defesa. Coisa linda, hein? Bateu forte. Você viu ali, 2x1, né? Pra equipe do distrito de Potunduva.